Fala galera do Quadro Livre, tudo beleza? Hoje nós vamos trazer para esse canal uma questãozinha do PISM módulo 1. Questão do PISM módulo 1, questão 11, caiu em 2021. Vamos fazer aqui comigo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. E se você gostou do vídeo, também deixe aquele comentário bacana para a gente. Vamos lá. No triângulo retângulo ABC, a hipotenusa, hipotenusa é o lado maior do triângulo. BC mede 10 centímetros, o cateto AC mede 8 centímetros e o cateto AB mede 6 centímetros. Determine o comprimento H em centímetros da altura AH do triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. E como que é mesmo o triângulo retângulo, professor? O triângulo retângulo é apenas um triângulo que tem 90 graus. Se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar um triângulo retângulo, vamos deixar um triângulo retângulo aqui nessa questão para a gente se organizar melhor? Faça isso. Se aparecer uma questão sem desenho do triângulo retângulo, desenhe um para se organizar melhor na questão. E para fazer essa questão, você também precisa saber das relações métricas no triângulo retângulo. Então, já deixei o slide aqui pronto. Olha só, são só essas cinco relações. Você precisa saber essas relações para poder ir bem. Uma prova de pismo, uma prova de Enem, uma prova de vestibular. Essas relações aí são extremamente necessárias. Inclusive, você vai perceber que o próprio teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, é uma relação métrica do triângulo retângulo. Está ali a terceira relação. Então, vamos aproveitar esse desenho ali de cima. Vamos colocando os valores que a questão deu. BC. BC é hipotenusa, ou seja, o lado maior que aqui. A gente está chamando de A. BC vai ser igual a 10 centímetros. Certo? AC mede 8 centímetros. Tudo isso aqui, a própria questão está dando. AC, 8 centímetros. O cateto AB mede 6 centímetros. Então, AB mede 6 centímetros. E qual dessas relações é que a gente vai utilizar, professor? Bem, a relação, a quarta relação, ela fica bem bacana para a gente. Nós temos três valores. Nós precisamos encontrar apenas o valor ali de H, que é o que a questão está pedindo. Então, vamos simplesmente substituir esses valores? Vamos lá. Então, a relação é A vezes H igual a B vezes C. Já tem o valor de A. A vale 10 centímetros. Então, eu coloquei aqui. H eu quero descobrir. B, já sei que vale 8. 8 centímetros. C vale 6 centímetros. Agora é só, molezinha, né gente? Só efetuar aqui as multiplicações. 8 vezes 6, nós teremos 48. O 10, ele está multiplicando de um lado, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 48. Dividido por 10. Ou simplesmente 4,8, que é o meu valor de H. Lógico, nós vamos marcar letra A. Show? Então, é isso pessoal. Para mais conteúdo como esse, por favor, não se esqueça de se inscrever. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.